Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bem-dizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom? Deus é muito bom. Então vamos orar agradecendo a esse Senhor, como diz esse texto, esse salmo, entrarmos com o nosso coração em gratidão diante da presença do Senhor. já reconhecendo quem Ele é para nós, já reconhecendo o cuidado dEle por nós. Então convido você a fechar os teus olhos, você fazer essa oração nesse tempo, depois eu estarei orando junto com você e juntos estaremos celebrando-os ao nome do Senhor. Amém? Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor nesta manhã. E como povo seu aqui reunido, nós queremos adorar a Ti por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Durante essa semana intensa e com certeza para cada um dos que estão aqui, na dinâmica de cada um, na sua vida, na sua agenda, nos compromissos, com a família, e muitas vezes até envolvidos mesmo, Pai, com as nossas preocupações, com tudo aquilo que permeia o nosso dia a dia, nós reconhecemos o zelo cuidado do Senhor e damos gratidão a Ti, porque de uma maneira tremenda e preciosa, o Senhor se faz fiel nos detalhes do nosso dia a dia. Obrigado, Pai, porque se podemos nos reunir hoje aqui, juntamente com milhares de pessoas também, que talvez estejam nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, espalhados por essa cidade, espalhados pelo nosso estado, pelo nosso país, em outros lugares deste mundo, aqueles que estão com a gente pela internet, é tão tremendo parar para pensar que mesmo nós estando aqui, neste instante, o Senhor continua cuidando de cada um de nós, individualmente, na singularidade, porque os Teus olhos estão voltados, Pai. para cada um. Obrigado, porque essa segurança que podemos ter, é o que alegra o nosso coração todos os dias, e com júbilo, podemos entrar nos atos do Senhor com ações de graça. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, e daquilo que o Senhor tem preparado nesta manhã, para cada um de nós aqui, assim o Senhor tenha total liberdade, através da ação do Espírito Santo, Pai. Nós dedicamos a Ti, pedimos que a Tua boa mão conduza, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos conduzir, e que sejamos envolvidos pela presença preciosa, pela manifestar da glória do Senhor aqui neste lugar, e a paz que excede todo entendimento. assim nós adoramos e assim louvamos o nome do Senhor, e assim dedicamos este momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então a minha alma canta a Ti, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a Tua imensa criação, os céus, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande, oh Jesus, grande, oh Jesus, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande, oh Jesus, grande, oh Jesus, ao caminhar nas matas e florestas, em florestas, em florestas, todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo, em tudo vejo o Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande, oh Jesus, grande, oh Jesus, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande, oh Jesus, grande, oh Jesus, grande, oh Jesus, quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar. maravilhado, maravilhado, agradecido, agradecido, venho, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande, oh Jesus, 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 Adorarei, prostratei para sempre Grande ouço és tu, meu Deus rei de cantar Então minha alma canta de Senhor Grande ouço és tu, grande ouço és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouço és tu, grande ouço és tu Só você Então minha alma canta de Senhor Grande ouço és tu, grande ouço és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouço és tu, grande ouço és tu Amém Amém, grandioso é o Senhor Quando nós cantamos assim, que Ele é grande Eu sempre penso aqui no meu coração Que é mais do que uma canção São verdades daquilo que a gente experimenta com o Senhor Amém? Amém Vestido de esplendor O Santo Deus de amor É o rei da criação É o rei da criação Na luz envolta está Pra sempre reinará O Deus da salvação O Deus da salvação Grandioso é o rei da criação Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Seu nome E direi todos os dias Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Cantarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Enquanto a gente continua nesse sentimento de adoração, queridos, eu queria convidar pra vir aqui à frente O Matheus Colontone Bianco Bianco Junto com os pais O João Marcos e a Natale A Melissa Rebello Rempel Junto com os papais Fernando e Cristiane E a Raquel Junto com os pais Paulo e Luana Isso, podem chegando aqui Podem chegando bem pertinho de mim aqui Eu vou pedir pra três pastores me ajudarem aqui E nós dedicarmos ao Senhor A palavra de Deus nos diz Que filhos São herança Do Senhor São presentes do Senhor Pra nós E quando nós temos o privilégio De vermos vidas tão preciosas Daquilo que Deus nos permite Dedicar a Ele Talvez você olhe e pergunte hoje aqui Mas por que que não batiza? Não é lá no meu costume É batizado Nós entendemos que chegará um dia Que essa criança Ela vai crescer Ela vai reconhecer Aquilo que é a dependência A necessidade de viver uma vida com Jesus Daquilo que nós compreendemos Que chegará o momento que ela tomará consciência Por decisão própria Das suas escolhas E o nosso desejo E a nossa oração É que De alguma maneira A família Os pais Influem sim De tal forma Que elas venham a conhecer Esse amor de Jesus Por isso que nós dedicamos ao Senhor Pelo dom da vida Dedicamos reconhecendo Aquilo que Deus faz E aquilo que Deus permite Na vida de famílias E daquilo que são milagres Que eles realizam Por isso que nós queremos juntos Nesse momento Agradecer a Deus Por essas preciosidades Que estão aqui Vamos conhecer aqui então Tem uma câmera aqui Quem que está aqui? É a Melissa Isso A Melissa Vamos chegar aqui pertinho Da Melissa Se pudesse vir um pouquinho Mais pra frente aqui Anderson Eu acho que fica mais fácil É Vem aqui Bem aonde está a luz Aqui ó Senão fica muito escuro Isso Família Pode chegar aqui Mais pertinho Essa aqui é a Melissa Pode mostrar pra gente Como é que é Queridos Olha só Que bênção Aqui do meu outro lado Tá O Mateus Chega aqui também Pertinho do Mateus Aqui Vamos ver o Mateus Olha só Que curioso Está olhando tudo Vamos juntos E a Raquel Ah Está chegando aqui A Raquel Nossa gente Olha só Que coisinha linda Chega bem pertinho Aqui Rondinelli A família Mas tem quanto tempo Chega aqui pertinho Pode chegar bem pertinho Aqui Está com um mês A Raquel Olha só Olha só Mostra pra gente A Raquel Olha Olha Que lindinho Que lindinho Vamos orar juntos Querido Você pode estender As suas mãos pra cá Nós vamos agradecer ao Senhor E assim nós continuamos Nesse ato de adoração a Deus Agradecendo a Ele Pelo dom da vida Amém Pai querido Nós louvamos o nome do Senhor Por tudo aquilo Que o Senhor faz Louvamos ao Senhor Porque de uma maneira Muito preciosa O Senhor concedeu A estas famílias A este casal Estas crianças Que são herança Do Senhor Como a Tua Palavra Nos diz Louvamos a Ti Porque de uma maneira Muito preciosa O Senhor Já as conhecia Mesmo antes De elas serem formadas É isso que a Tua Palavra Nos diz E que os Teus planos Para a vida Estas crianças Estão estabelecidos Estão planos de paz Planos de tremenda graça Do Senhor Sobre a vida delas E é nisso Que nós cremos Por isso que pedimos a Ti Que o Senhor Dê sabedoria Aos pais Aos familiares Para que possam educar Criar estas crianças Nos caminhos Do Senhor Sendo eles Os principais Referenciais Daquilo do que é O amor E o temor Ao Senhor E assim como igreja Que recebemos Com alegria Assim como igreja Também Nós assumimos Este compromisso Em oração Como estamos fazendo aqui De orarmos Por todas as crianças Que o Senhor Tem colocado aqui Por todas aquelas Que o Senhor Nos permite Como ministério Nesta igreja Nós investimos Que as marcas Do Senhor Preciosas Estejam sobre estas vidas E que assim seja No caminhar delas Até o dia Que elas venham Encontrar ao Senhor Também Como Senhor E Salvador Da vida delas Que elas cresçam Na graça E na sabedoria Do Senhor Com a sua boa mão As conduzindo em paz Em todo o tempo É o que oramos juntos Em nome de Jesus Amém Amém E nós cantamos assim Eterno e imortal princípio e final Senhor da terra e céus Senhor da terra e céus Deus Pai Deus Pai Deus Consolador Ele é o trino Deus Ele é o trino Deus Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Cantarei Grandioso é o Senhor Teu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Então minha alma Cantarei Senhor Grande Grande O Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Então minha alma Cantarei Seu nome exaltarei Exaltarei, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, amém, louvado seja o Senhor Jesus, grandioso, você pode tomar assento querido, a gente vai participar juntos com o Acontece na PIB, e continuamos adorando ao Senhor. Quão grande é o nosso Senhor, quão grande é o nosso Deus, que alegria podemos celebrar juntos, dizer que em Jesus nós temos sim a vitória, em Jesus nós temos a glória, e isso acontece na PIB, o tempo de juntos celebrarmos essa alegria, celebrarmos aí, faltam menos de 100 dias para os 100 anos da primeira igreja batista de Curitiba. Você está vendo a nossa construção aí, tomando forma, os vitrais aí acontecendo, e é claro, você é convidado a participar junto com a gente, para terminarmos a construção da nossa igreja em 13 de maio de 2014, uma grande festa, uma grande celebração, mais novidades, fique atento aí às notícias na sua revista, e agora ela acontece na PIB. Música Porque está escrito em Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem ao seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, 24, cada uma de nós escolhemos estar de um jeito diferente que expressa uma singularidade de quem nós somos. Já não é mais possível nós massificarmos as nossas propostas como se todos tivessem a mesma dor, como se todas tivessem a mesma atração, como se todas nós tivéssemos o mesmo sonho. O que é que nós temos em comum? A cruz. Fique atento à agenda da nossa igreja nessa semana, nesse mês. Você já está sabendo que é escola bíblica, está estudando sobre sexualidade masculina e feminina, então participe das classes que acontecem aqui nos domingos, durante a semana também, para jovens, adolescentes, você não pode ficar de fora. Atenção, pai, se você já conversou com o seu filho também sobre ele ter um processo de discipulado, de se batizar, você tem mais informações na sua revista também, procure alguém do Ministério Infantil. Atenção para o retiro de mulheres e o retiro de casais. Os dois retiros acontecem agora no mês de maio, você precisa garantir a sua vaga, senão você vai ficar de fora. Lembrando que estão abertas as inscrições para o Espaço Vida e Música, para você aprender um instrumento, violão, guitarra, piano, ou quem sabe você matriculou seu filho nas aulas de balé no Espaço Vida e Dança. Você tem mais informações na sua revista também. E atenção também para você que deseja levantar da cadeira e servir em algum ministério aqui da nossa igreja. No próximo sábado temos o Dia da Capacitação, promovido pelo CVM, que é a Central de Voluntariado Ministerial. Ontem, por sinal, nós tivemos aqui o Dia do Líder, com vários líderes, voluntários aí, que já servem na nossa igreja. Por isso, você que deseja fazer parte desse time, não perca então esse encontro no próximo sábado. Nessa semana também nós tivemos aqui o jantar dos 100 dias para os 100 anos, que com certeza foi uma delícia, muita gente esteve aqui reunida. Oportunidade para você lembrar de orar e contribuir pela nossa construção. Que Deus abençoe você e até o próximo Acontece na Píblia. Acontece na Píblia. O meu nome é Eunice. Eu nasci em janeiro de 1921. E por mais ou menos em 1932, nós entramos para a igreja mais pela mão, a mão santa, a mão preciosa da nossa mãe. E o papai era um pouquinho largada, era assim, meio alegre. E a mamãe era aquela pessoa segura, aquela pessoa crente e que dava tudo pela igreja. Eu trabalhei desde pequenininha com aqueles cordeirinhos, é aquela classe de criancinha com cadeiras baixinhas e que trabalhávamos numa mesa de areia. Uma mesa de areia, sabe? Mesa em, ao contrário, a mesa de profundidade dos lados. Então, ali a gente preparava as lições, contava muitas coisas. Contava, preparava a classe de domingo, gostava. E a criançada gostava muito. Porque o ensino era assim, bem didático, né? Bem didático porque a criança precisa disso. A criança não pode ouvir por um ouvido. Ele precisa de coisas que tenham valor também para as mãos. A igreja, para mim, foi uma bênção constante em minha vida. Uma vida, uma bênção constante. E, consequentemente, eu não abandono esse prazer, essa alegria de servir a igreja, servir aos meus irmãos, fazer deles amigos e formadores de opinião também. Pois eu tenho um prazer enorme, uma alegria, uma felicidade em poder me dirigir a ele. Porque é uma felicidade, é uma alegria, é uma coisa muito importante a gente querer dirigí-lo. Quando é, você trata de uma mensagem boa e de uma mensagem de amor, de obediência, principalmente de obediência à sua palavra. Nós duas somos, Laís e Liana, somos dois irmãos de uma prole de seis. Estão faltando aqui o Plínio, o Paulo, o Péricles e a Luizinha. Nós fomos criados na igreja e, com bastante dificuldade, a gente se locomovia até lá, porque éramos em cinco. O Paulo demorou mais um pouco para nascer. Mas nós éramos em cinco e frequentamos a igreja realmente, como a mãe diz, regularmente, durante todos esses anos. E uma coisa que eu acho que mais nos ajudou e mais nos ajudou no crescimento foram os retiros que a gente fazia. E cada vez que eu vejo alguma coisa, alguma imagem, uma fotografia de perto de Morretes, eu sinto uma saudade imensa daquele tempo que a gente fazia os retiros em Morretes. Agora, a gente tem acompanhado o cuidado com a mãe, tem ajudado o Paulo, porque quem é o responsável, quem toma conta dela mesmo é ele que mora aqui. Mas nós damos todo o apoio, toda a logística possível, para que ele possa cuidar da nossa querida mãe. Tá bom? Ele não desça. Amém. Vamos aplaudir, né? A irmã Eunice Sá Moreira, ela não está aqui conosco, porque tem dificuldades de locomoção e não foi possível. Ainda os filhos passaram lá hoje de manhã para ver se ela podia. Eu queria convidar a família que está aqui, está aqui conosco hoje, a Laís, o Péricles, a Liana e a Beatriz, que é a neta, não é? Estão também, não é? A esposa, eu esqueci o nome da senhora. A Joana. E estão as irmãs também, não é? A Olga, não é? E a Dona Edith. Venham para cá. A gente tem a família aqui, não é? Com certeza, não é? Porque eu não sei, eu tenho a impressão que quando a Dona Eunice era jovem, devia ser sapeca que só, não é? Porque ela faz piada com tudo, faz brincadeira com tudo, não dá para ficar triste do lado dela, ela sempre está inventando alguma história e essa hora agora ela está assistindo a gente pela internet, não é? Então, vamos dar um tchau aí para ela, não é? Dizendo, olha, que nós estamos com saudades aí. Alguém pega esse tchau para mostrar para ela aí? Aí, vamos mostrar, vamos dar um tchau aqui para ela, isso aí. Gente, nós queríamos dar apenas uma lembrança que vocês levassem para a Dona Eunice e a gente faz isso. A gente podia ir lá entregar, mas a gente faz aqui no culto porque tem um duplo significado. O significado para quem recebe e o significado para quem está aqui e dá. É uma geração que deixou um legado para a gente, um legado de vida, de fé, de trabalho, de visão. Não são pessoas perfeitas porque não existe ninguém perfeito nessa terra, não é? Mas são pessoas comprometidas com uma fé que vai além de uma instituição, é com o Cristo vivo. E aí fizemos uma lembrança para, ao longo desse tempo do centenário, a gente celebrar a vida dessas pessoas. E essa lembrança diz o seguinte, Desta forma maravilhosa, você faz parte e nos ajudou a escrever a história da primeira igreja batista de Curitiba. O Deus dos céus é que nos fará prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos Nermias 2.20. E vem junto aqui uma caneta, porque a história não está terminada e a gente continua a escrever. E eu queria pedir a vocês que recebessem em nome da mamãe essa lembrança. Não é uma joia, não é nada disso, mas é o reconhecimento de uma geração que tem nos abençoado. E se a igreja está sendo o que está sendo agora, é porque essa geração trabalhou atuamente. Vocês foram testemunhas disso, porque eu imagino trazer cinco arrastados para a igreja. E eu acho que continuo tentando arrastar até hoje, não é? Porque quando a gente tem um valor no coração, a gente quer repartir esse valor com os outros. Eu vou entregar aqui para a neta, para a Beatriz, e vou pedir para você levar para a vovó. E você como neta pode dar um beijo bem apertado. É claro que os filhos também, mas você vai dar o beijo de todo esse povo que está aqui e dizer que nós a amamos e temos orgulho dela fazer parte desta igreja. Tá bom? Posso dar um beijo e você se dá? Deus abençoe. Muito bem. Tá? Vem cá, ó. Eu posso dizer só uma coisinha. A caneta. A caneta, para a Nise, vai representar muito. Porque na MSA, que antigamente era a União das Senhoras e coisa assim, a Nise era a secretária. E ela, o livro de ata, ela fez do começo ao fim do livro. E muito bem feito. A Jusirene que digo. Porque a gente entendia maravilhosamente o que ela escrevia. Hoje ela não escreve mais, mas ela vai saber de mim. Amém. Tá bom. Que Deus abençoe vocês, tá? E dá o nosso abraço na dona Eunice, tá bom? Amém. Obrigado. Obrigado, queridos. Tá? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 é fazer a vontade dEle, e quando nós fazemos a vontade dEle, Ele estende as mãos para todos nós, e Ele vem nos abençoar grandemente, antes de orar eu quero ler um texto da Palavra de Deus, para todos nós nesse momento, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, olha o que diz a Palavra de Deus queridos, capítulo 4, versículo 6, não se aflinjam com nada, em vez disso, ore a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês, e não se esqueçam de agradecerem, se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus, amém queridos? firmado nessa Palavra, nós vamos orar, você como está? Sentado, abaixa sua cabeça, se coloque diante do Senhor, que agora é o momento da manifestação do poder de Deus, alcançar o seu coração, e ouvir o nosso clamor, Pai, nós te agradecemos Pai, por esse tempo precioso, nesse culto, nessa celebração, nós te agradecemos Pai, porque o Senhor tem demonstrado cada dia para todos nós, que o Senhor verdadeiramente é um Deus bom, um Deus muito bom, é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, dos nossos familiares, da nossa casa, de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, é o Senhor mesmo, que está cuidando de nós, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, o Senhor é o nosso castelo forte, nossa cidadela fortíssima, a rocha que nos salva Pai, por isso nós te agradecemos, Pai, agora nesse momento, nós nos colocamos diante do Senhor, numa total dependência, crendo na Palavra do Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo as nossas orações, e crendo que o Senhor está estendendo as mãos sobre nossas vidas, para manifestar a vontade do Senhor sobre todos nós, Pai querido, nós estamos aqui, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas aflições, o Senhor sabe daquilo que estamos, que estamos enfrentando no nosso dia a dia, aqui há pessoas que estão enfrentando dificuldades no casamento, dificuldades no relacionamento com os filhos, pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, Pai, pessoas que estão enfrentando lutas, Pai querido, mas há pessoas que estão aqui, que estão passando por doenças e enfermidade, nós cremos que o Senhor é o Deus que cura as enfermidades, como diz o profeta, cura-me e eu serei curado, sara-me e eu serei sarado, salva-me e eu serei salvo Pai, estende a mão do Senhor com poder agora nesse momento Pai, alcança Senhor, mas aqui nessa caixa há tantos pedidos Pai, há pessoas que precisam ser salvas, e para ser salvas precisam ser tocadas pelo Senhor Pai querido, para ser salvo Pai querido, por isso Pai querido, nos toque profundamente os nossos corações, para que nós possamos ser esses mensageiros, para levar a Palavra de Deus até essas pessoas Pai querido, mas as pessoas que estão nos hospitais Pai querido, alcance todos eles Pai, seja com eles agora, que eles estão enfrentando conflitos, seja a paz, seja o consolo, seja o Deus bem presente Pai, Pai nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor vai continuar manifestando o poder do Senhor no nosso meio, nós cremos que o Senhor vai ouvir, está ouvindo o nosso clamor, mas nesse momento nós oramos Pai querido, porque daqui a pouco nós vamos ouvir a Tua Palavra Pai, esteja com o pastor, que vai ministrar a Palavra de Deus no nosso coração, e que nesta manhã o nosso coração seja aquela boa terra, onde a semente da Palavra do Senhor vai cair, e vai produzir frutos, frutos para a Glória do Senhor, frutos de arrependimento, frutos que vai nos edificar, e nos colocar mais perto do Senhor, por isso nós te agradecemos Pai, seja nos abençoando, e nos guardando Pai querido, nós o rendemos e declaramos, que o que foi feito, o que está sendo feito, vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, o milagre acontecer no nosso meio, a Palavra nos alcançamos, nós declaramos, que foi o que é uma obra exclusiva do Senhor, e no final do culto, nós vamos sair dando Glória, e declaramos, foi um ato exclusivo de Deus, pela manifestação do poder dele, no nosso meio, nós te agradecemos, porque nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Música Amém. 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 Nós estamos na presença. Nós estamos na presença. Nós estamos na presença. Do Santo Deus. Aleluia. Que gostoso é estar na presença de Jesus, do nosso Todo-Poderoso Senhor, do Pai e do Espírito Santo. E nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para reconhecer as manifestações dele na nossa vida, na história da gente. Eu vou precisar de uma ajuda sua. Você está vendo que a gente está correndo para terminar aqui a construção. E vários lugares aqui embaixo ficaram impedidos por causa desse andame. Então, se você puder assentar-se no meio das fileiras, deixando os lugares vagos que ainda existam aqui nas beiradas, facilita a introdução. Segunda coisa, eu vou pedir aos jovens que têm pernas boas, quando chegarem, se dirijam à galeria, porque, às vezes, nós temos pessoas idosas chegando, está lotado aqui, e tem que subir os lances de escada, e fica pesado isso. Então, se você tem perna boa, me ajuda, vai lá para a galeria. Quando você chegar, não agora, mas quando você chegar, você já pensa nisso, até que esses andames possam ter saído, e a gente volte à normalidade. Tá bom? Posso contar com você com isso? Tá bom? Ok. Então, agora, se tem um espacinho, vai pedindo para a direita, para a esquerda, e deixa nas beiradinhas para o pessoal da recepção poder trabalhar. Você recebeu dentro da sua revista uma folha de indicações. Domingo passado, veio uma pessoa me perguntar sobre como funcionava a igreja. Então, eu vou aproveitar esse tempo para dizer isso para você. A Igreja Batista é uma igreja que tem o seu governo congregacional. Todos nós que trabalhamos aqui, trabalhamos por delegação de autoridade da assembleia da igreja, que são os membros da igreja. E a cada dois anos, há uma eleição de diretoria, e a cada três anos, os pastores todos colocam o seu cargo à disposição, e há um plebiscito onde a igreja os convida para um novo período de três anos, ou os manda embora. É assim que funciona. Tá? Então, tudo acontece através desse movimento que é essa congregação, que é o povo de Deus. Então, agora chegou o momento da gente indicar aqueles que vão ser, vamos chamar assim, o primeiro escalão da direção da igreja. Tá? Isso é feito através da assembleia geral. E você recebeu uma lista de indicações. Qualquer pessoa, qualquer membro da igreja pode indicar, e qualquer membro da igreja pode ser indicado. Então, nesse domingo, pela manhã e à noite, no próximo domingo, pela manhã e à noite, a gente vai encartar na revista essas folhas. Se você não recebeu, porque, às vezes, a gente dá uma revista para cada casal para fazer economia, não é? Então, você pode pegar essa folha na recepção, você vai preencher as indicações que você queira. Se você quiser se auto-indicar, não tem nenhum problema, é para isso que existe essa folha. Puxa vida, eu gostaria dessa função. Você põe lá o seu nome, tá? Aí, depois, nós vamos receber todos esses nomes, vamos contactar todas as pessoas, vamos apresentar a essas pessoas quais são os critérios do nosso estatuto, do nosso regimento, para que elas possam exercer a função. Vamos convocá-las para uma reunião, explicar o que é essa função, e aí elas vão responder naquela reunião, se querem continuar no processo ou não. Se quiserem, então vai ser montada uma ficha de votação, com a fotografia dessa pessoa, com o nome, com os dados dela, e aí, então, a assembleia vai escolher as pessoas. Então, você recebeu essa lista. Para nós é muito importante que você ore, que você pense, que você indique. Se você quiser se auto-indicar, se indique, não tem nenhum problema, é para isso que foi feito, tá? E nessas duas semanas, hoje, tá? E no próximo domingo, tanto amanhã, na manhã como na noite, e vão existir urnas ali, para você colocar essa folha de indicação. Está combinado? Então, esse é o tempo de a gente orar, de a gente trabalhar na eleição dos novos líderes, da nova diretoria da igreja. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. Está muito ruim esse negócio. Deus é bom. É, esse é o tema do nosso centenário, celebrando a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Celebrando a bondade de Deus. Cem anos celebrando a bondade de Deus. E eu queria dizer para você algumas coisas, porque Deus é bom. Eu até anotei para que eu não me perdesse. Deus nos abençoou. E nessa quarta-feira, agora, nós vamos, quatro irmãos da nossa igreja, vão estar sendo examinados por um concílio de pastores, e se forem aprovados na outra quarta-feira, no culto nosso de oração, eles receberão a imposição das mãos, e serão ordenados pastores, e estarão trabalhando conosco em alguma área da nossa igreja. Eu vi que dois deles estão aqui, é isso mesmo? Ou tem mais gente, pastor Edson, que está conosco? Dois. O Eduardo e o Franco, eu vi. Tem mais alguém que está aqui conosco? O César não está. E quem mais? Ah, o Roberto Liane está lá em Campo Largo. Onde é que está o Eduardo e o Franco? Fiquem em pé. Olha lá, o Franco está ali, o Eduardo. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos, e orem por eles, que quarta-feira, amanhã todo eles vão fazer um exame oral numa banca de mais de 40 pastores. Então, tenham misericórdia deles e orem por eles. Quem vai orar por eles? Levanta a mão aí. Tá bom. Graças a Deus. Olha, esse povo está orando por vocês, tá? Deus é bom. Olha que notícia maravilhosa, né? Eu estava ficando frustrado, porque a gente está com o canal 55 de televisão, e eu não conseguia pegar direito o canal 55 lá em casa. Estava ruim, um fantasma para tudo quanto era lado. Quando eu pegava, tinha três imagens, duas. Coisa horrível. Estava dizendo, Senhor, tenha misericórdia. E aí, reúne o povo, reúne o que vai fazer, como é que não vai fazer. E, queridos, quando chega nessa área, tudo depende de investimento. Você sabe disso, né? E aí, Deus nos abençoou. E nós estamos mudando algumas coisas no nosso transmissor e comprando novos equipamentos, porque vão ser agregados aqueles que nós já temos. E vamos transmitir o canal 55 no formato digital já, se Deus quiser. Tá? Então, mais ou menos uns 60 dias, se Deus quiser, nós vamos mudar do modo analógico para o modo digital. Deus não é bom? Ele é bom. Que tenha misericórdia de nós, né? Porque nós vamos ter que pagar a conta. Eu e você, tá? Olha só que coisa tremenda. Mas Deus é bom. Acabei de ganhar um carro aqui, não é isso? Metade de um carro, Fox. Fox. Fox 2013. Fox 2013. O irmão aqui da igreja, ele sentiu no coração, aquele melhor que Deus tem colocado no coração. Então, ele me procurou essa semana e falou, pastor, aqui tá o carro, veja o carro. Então, eu estou vendendo o carro. É um Fox completo. Tá com 6 mil quilômetros rodados. E o valor de mercado, 31 mil. E metade desse valor, então, tá sendo ofertado para a construção. E tem mais, pastor. Um outro irmão, ele está doando cinco construções de sites para pequenas empresas, empresários. Então, você pode adquirir esse voucher que custa 650 reais. Você passa no stand da construção. Então, você tem o contato, então, desse irmão, Nixon. Ele poderá, então, estar conversando com você, vendo os detalhes do que você quer colocar na sua empresa, lá na internet. E tem mais, né? Tem mais bênçãos. O pastor Pascoal não pode, né? Você já sabe. Os cupcakes aqui tem que deixar bem longe dele. Né, pastor? Mã Cleusa tá olhando, hein? Então, aqui tem os cupcakes. Você pode passar depois lá no stand da construção. Temos um relógio. São quatro relógios. Tá saindo aí? E essa joia, muito linda também. Então, esses são presentes que os irmãos dão, escolhendo o seu melhor, pra construção. E aí, a gente mostra. E depois, alguns irmãos compram. E o valor integral da venda disso nos ajuda a construir. Não é? Deus é bom. Agora, vocês viram como tá ficando bonito os nossos vitrais? Eu fico bravo, porque eu falo assim, faz a janela inteira. Ele faz, deixa um buraco ali, deixa outro lá. Faz a outra, deixa... Não entendo esse negócio. Eu fico doido. Mas, ó, graças a Deus. Tá chegando, né? E estamos vendo. Cada uma linda aqui. A arte foi feita por gente da nossa igreja. O trabalho de vitralização também. Então, Deus tá nos abençoando. E mais um pouquinho nós vamos ter todas as nossas janelas aí colocadas. Deus é muito bom. Bom, gente. Quero dizer pra você que quarta-feira o jantar foi maravilhoso. Obrigado, Cleide. Onde é que tá a Cleide? Eu vi ela por aqui. Onde é que tava ela? Aí. Obrigado, Cleide, Paulo, Marcelinho. Quem mais tava no grupo? Eram vocês que estavam dirigindo, né? Olha, foi muito lindo. Foi emocionante. Porque nós tivemos um momento no jantar de lembrança da história da igreja. E nós tivemos alguns irmãos representando, cerca de 18 irmãos. Representando aquela geração que levantou aquela oferta sacrificial pra compra desse terreno. Onde eles doaram um mês inteiro de salário. Tá? E eles não falaram lá, mas eles não doaram uma vez só. Doaram duas. Porque eles doaram o décimo terceiro inteiro. E depois, quando não atingiram o alvo, três meses depois, eles doaram mais um salário inteiro. Levantaram empréstimo pessoal no banco. Tinha gerente de banco na porta. Eles assinavam e pagavam em doze vezes o empréstimo pessoal e deram o segundo salário. Por causa disso, Deus fez milagres. Onde a empresa vendedora doou cinco milhões do dinheiro da época. E a igreja, com esses dois salários inteiros, levantou dois milhões. A entrada era de oito. Foi tão impactante pro vendedor que ele deu um desconto de cinco milhões. Você pode imaginar? Ele ficou impressionado com isso. E um cidadão que não era crente naquele tempo, que era o presidente da Copersucca, o Atala. Ele, em São Paulo, ficou sabendo disso por amizades, pessoas. E ficou tão impressionado, milagre de Deus, que ele doou o último milhão pra completar os oito milhões. E se a gente tá aqui, foi esse milagre de Deus. E a gente lembrou isso no jantar. E aqueles irmãos entraram perfilados. Enquanto a gente cantava, eles entraram pelo meio da sala. Foi lindo demais, lindo demais, não é? Deus é bom. Agora o nosso desafio, tá? O nosso desafio é completar as cadeiras, as poltronas. Eu tenho que... Vocês querem sentar numa poltrona, hein? Vocês que estão aqui nas cadeirinhas brancas? Me ajuda, eu tenho que comprar o resto das poltronas, tá? Então estamos na campanha das poltronas. E eu quero que vocês orem, porque nós fomos de um milagre pro mês de março, tá? O mês de março é o grande desafio nessa nossa caminhada de fé pro dia 13 de maio. Onde vencem grande parte dos serviços que a gente tá fazendo. E aí o nosso fluxo de caixa explode. Eu tenho que pagar no mês de março 2 milhões de reais. Pergunta quanto eu tenho em caixa pra pagar os 2 milhões. Quanto eu tenho? Quanto você acha que eu tenho? Nada. Como é que você sabe? Olha só, né? Mas eu não tô preocupado. Porque eu creio no Deus que tá nos conduzindo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele é fiel. Nunca ficamos devendo nada até hoje. E não vai ser agora que vai acontecer. Deus vai nos abençoar. Esse é o tempo quando nós, servos de Deus, nos levantamos pra fazer a obra de Deus. Se você veio preparado pra consagrar o seu dízimo, a sua oferta alçada, a sua oferta de fé pra essa construção, você vai levantar do seu lugar num ato de fé voluntário e vir aqui e adorar a Deus. Adoremos ao Senhor. Amém. 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 Jesus, porque Ele nos toma pela Sua mão, amém? Cobre me com Tuas mãos com poder vem me esconder Senhor se o trovão e o mar serbendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas do também desejo descansarei pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti sabe bem que em Cristo firme está se o trovão e o mar serguendo vem sobre a tempestade eu voarei eu voarei sobre as águas Tu também és rei descansarei pois sei se o trovão e o mar se o trovão e o mar se o trovão e o mar serguendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas mas tudo também és eu descansarei descansarei pois sei que és Deus Descansarei, pois sempre és Deus Aleluia Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9 versículos 35 em diante E a gente vai continuar a estudar o que esse texto tem para nos ensinar Já começamos, agora queria continuar Diz assim a Bíblia Jesus andava visitando todas as cidades e povoados Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino Curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente Porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor E então disse aos discípulos A colheita é grande mesmo Mas os trabalhadores são poucos Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita E Jesus chamou os seus doze discípulos E lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus E curar todas as enfermidades e doenças graves Querido Senhor, nós temos estudado a Tua palavra Mas quem somos nós, Senhor, para poder trazer para o coração humano a Tua vontade Se o Teu Espírito não falar Ninguém vai conseguir ouvir a Tua voz Então olha para o nosso coração Olha para a nossa alma Olha para cada um individualmente E revela a Tua presença entre nós Que esse não seja um tempo de um discurso religioso Que esse seja um tempo de uma reflexão Pessoal Onde o Teu Espírito opere entre nós Fala conosco Jesus Eu estou aqui ansioso por ouvir a Tua voz E eu sei que os meus irmãos também Revela a Tua grandeza A Tua bondade A Tua força É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém E amém Você pode se sentar Falamos sobre esse texto E refletimos que Jesus Estava lá na Galileia Visitando cada vila, cada cidade Anunciando o Evangelho do Reino Curando os enfermos Expulsando os demônios Fazendo uma série de ações tremendas E em um determinado momento Ele olha para os seus discípulos E diz assim Olha A colheita É grande Demais E faltam Trabalhadores Ele estava trabalhando sozinho Praticamente E então ele diz assim Peçam Ao dono da plantação Que mande trabalhadores E nesta oração Ele tinha uma expectativa Ou tinha algumas expectativas Que Deus respondesse Despertando Os servos de Deus O povo de Deus Para que vissem O que Jesus estava vendo O que Jesus estava vendo O sofrimento das pessoas O desespero A desorientação das pessoas Ele estava vendo A colheita O juízo final Que viria E então ele estava pedindo Senhor abre os olhos Desse povo Para eles poderem enxergar O que o céu enxerga Quando olha a terra E nós estudamos isso já Depois a segunda expectativa De Jesus Era que Os servos de Deus Que vissem Pudessem fazer O que Jesus estava fazendo E o que Jesus estava fazendo Ele estava indo Ao encontro das pessoas Por isso ele foi A todas as vilas E cidades Ele levava Uma boa notícia O reino de Deus Chegou A esperança A salvação A recomeço A cura A transformação Ele ensinava também Os valores do reino Porque Se a gente não viver Os valores de Deus Na vida A gente vai construir A desgraça Na nossa própria vida E ele cuidava Do homem Não só da sua alma Mas o homem Como um todo Corpo, alma, espírito Ele estava preocupado Com a vida Aqui A vida eterna Com todas as coisas Que estavam envolvidas Na nossa vida Estudamos também Que Não, não estudamos Paramos aí Agora que eu vou estudar Me perdi aqui E aí O que acontece agora? Termina Termina Essa oração Essa conversa Jesus olha Para os doze discípulos E diz assim Estou chamando vocês E é interessante Que Ato contínuo Capítulo 10 Versículo 1 Diz assim Jesus chamou Seus doze discípulos E lhes deu Autoridade Para expulsar Espíritos maus E curar Todas as enfermidades E doenças Graves É interessante Que Nessa hora A resposta Da oração Que Jesus Estava fazendo Ao pai Pedindo que nós Orássemos junto Com ele Ao pai Ela começa A se cumprir Numa Delegação De autoridade O que que Jesus Esperava? Ele esperava Que Deus Despertasse Os servos De Deus Para utilizarem A autoridade Que ele Estava lhes dando E essa é uma coisa Tremenda Que acontece Na nossa vida Quando o Senhor Nos toca Quando o Senhor Fala conosco Quando o Senhor Nos move Quando ele abre Os nossos olhos Para enxergar A dor do outro E ser um instrumento De graça Na vida do outro Quando ele Nos leva a fazer O que ele estava fazendo Ir lá Caminhar Trabalhar Ele não nos manda Sozinhos E nem somente Nos manda Na força Da nossa carne Da nossa mão Você pode ter Todo conhecimento Humano Mas quando você Vai em nome De Jesus O conhecimento Humano Que você tem Não é Suficiente Olha Se você For um grande Administrador de empresa E quiser administrar A igreja Vai quebrar a igreja Não é porque O conhecimento Que você tem Não seja útil É que para poder Viver a vida Da igreja Você precisa Da fé Porque se não For a fé A gente não Dá o próximo passo Você precisa Da autoridade Do espírito Você pode ser Um grande psicólogo E graças a Deus E graças a Deus Porque existem Muitos psicólogos Cristãos Aqui que trabalham Voluntariamente Na igreja Se não me engano São 14 Que trabalham Aqui Durante a semana Atendendo gente Aqui usando A sua qualificação Profissional Mas chega Num determinado O ponto Que a qualificação Profissional Para Porque a gente Só está tratando Da alma Do psique Mas o homem É alma Corpo Espírito E tem um elemento Que é graça De Deus Que não tem jeito E a gente precisa De autoridade Do espírito E Jesus está dizendo Assim Olha Se eu estou enviando você Se eu estou chamando você Se eu estou despertando Se eu estou abrindo Seus olhos Eu vou lhe dar Autoridade Para no nome No meu nome Você fazer Coisas que você Não pode imaginar E é interessante Que isso Se repete Em vários lugares Da Bíblia Por exemplo Quando ele mandou Os 12 Depois ele manda 70 Ele diz 12 só não dá Vamos mandar 70 Ele agrega Mais gente Depois ele está Com 120 Que é ali Na igreja De Jerusalém Antes do dia De Pentecostes Ele diz assim Olha Vai descer O meu espírito Sobre vocês E eles começam Então a falar Quando vem o Espírito Santo No dia de Pentecostes E eles são revestidos De poder E eles falam Com autoridade E ele faz isso Depois Quando a igreja Tem 3 mil 5 mil Entre os samaritanos Por que? Não tem jeito De a gente fazer A obra de Deus Sem Deus Sem o Espírito de Deus Nos revestir Da sua autoridade E eu queria falar Um pouquinho Sobre esse texto Que Jesus Colocou aqui Para nós Ele deu Autoridade Para fazer Algumas coisas Que A gente Fica pensando Assim Que coisa complicada Como é que a gente Pode fazer isso aqui? Como é que dá Para a gente Fazer isso? Jesus disse assim Jesus chamou Seus doze discípulos E lhes deu Autoridade Para expulsar Espíritos maus E aí eu queria Entrar com esse assunto Para vocês aqui Como é Que Deus Nos dá Essa autoridade Ou o que Que significa Essa autoridade De expulsar Espíritos maus Por que isso? Por que que Jesus Deu essa autoridade? Porque quando nós Anunciamos o evangelho Nós estamos Tirando Das garras De satanás Pessoas Em uma linguagem Popular Nós estamos Literalmente Saqueando O inferno Há muita coisa Que está acontecendo Na vida das pessoas Que não dá Para a gente Explicar Apenas pela lógica Humana Ou pela psicologia E há coisas Que estão acontecendo Na vida das pessoas Que encontram Uma dimensão Espiritual E salvação É O destronamento De um senhor Despótico Que oprime Que destrói Que conduz As pessoas Ao reino Das trevas E essas pessoas Estão vivendo Em trevas Em escuridão E aí Entra a graça De Deus Arranca Essa pessoa Desse lugar E coloca Essa pessoa No reino Da luz E do amor Do Deus Pai Todo poderoso E assim Há muitas pessoas Que não apenas Estão sendo Fustigadas Pelo inimigo Porque isso Qualquer um Pode ser Mas algumas Delas estão sendo Dominadas Por ele E por isso Elas precisam De libertação E só Jesus Pode entrar Nessa dinâmica Não tem medicina Para libertar Dos demônios Não tem Não tem psicologia Para apaziguá-los Não tem Como reeducar Esses espíritos Essa é a opinião Espírita Que você pega Um espírito De baixa categoria Começa a conversar Com ele Fazer aconselhamento Com ele E ele sobe De categoria E ele para De perturbar A pessoa Eu me lembro De uma vez Que estava conversando Com o senhor Que era espírita Ele diz assim Está vendo Nós fazemos A mesma coisa Eu falei Como fazemos A mesma coisa Eu não estou entendendo Ele disse para mim O que você faz Com o vivo Eu faço com o morto Eu faço ele evoluir Eu falei Meu Deus Se eu te mostrar Aqui na palavra O que está acontecendo Não é isso Porque o homem Está destinado A morrer Uma só vez Vindo depois disso O juízo De Deus Não existe Na palavra De Deus Reencarnação O que existe É juízo De Deus E o juízo É eterno E é final E a gente decide A nossa vida Aqui E não nas vidas Passadas Ou futuras Mas o que acontece Aqui É que existem Pessoas Que não apenas Estão sendo Fustigadas Por Satanás E isso Nós podemos ser Tentados Oprimidos Qualquer ser humano Mas há pessoas Que entram Numa dimensão Pior Que Incorporam O inimigo Ou que vivem Sobre uma influência Direta e imediata Que a gente fica Perguntando Como é que isso Acontece na vida Das pessoas De que jeito Isso passa a acontecer A Bíblia vai nos ensinar Tá? E não dá tempo Aqui de eu fazer Um estudo profundo Se você quiser Esse estudo Tá feito Você pode pegar o DVD Sobre batalha espiritual E você vai ter Com mais detalhes Esse assunto Ou entrar Na nossa linha De ensino Aqui da igreja E trabalhar Aí oito semanas Sobre esse assunto E a gente vai poder Trabalhar mais profundamente Mas há pessoas Que ficam Sobre a influência De Satanás Porque invocam Demônios Invocam Pedem A bênção Daquele Que só Amaldiçoa Não é brincadeira Não É sério Isso Alguns Invocam Demônios Imaginando Que estão invocando Espíritos de luz Mas não existe Esse negócio Ou você fala Direto com Deus Através de Jesus Porque qualquer Outro intermediário Não vai poder Abençoar A tua vida E há pessoas Que são Então Dominadas Porque invocando Esses espíritos Passam a possuí-los Esses espíritos Os possuem Há pessoas Que fazem isso Através Da participação De cerimônias Dedicadas A esses demônios Mesmo que com Outros nomes E alguns São conduzidos Até pelos pais Que imaginam Que estão levando Uma bênção Eu me lembro De uma família Que nos procurou Uma vez Aqui Não aqui Numa outra igreja E nós estávamos Conversando E a família Estava desesperada Porque algumas Coisas muito Esquisitas Aconteciam Com o filho Um jovem Esse jovem Já tinha batido O carro Três vezes E o que acontecia É que ele ficava Possesso Na direção Perdia o controle E aí o carro Batia E foi a primeira vez A segunda E a terceira E os pais Ficaram tremendamente Assustados Porque numa das vezes Eles foram socorrer O menino E viram o menino Possesso Falando de uma maneira Diferente De um jeito diferente Esquisito demais E aí eles correram Para uma igreja E foram lá E disseram Pastor O que está acontecendo Com o nosso filho E a gente começou A conversar Mas como é que aconteceu isso E a história Era muito simples O menino foi Para receber um passe E lá A entidade Diz que estava Abençoando E a partir daquela época Ele começou a ficar Com essas manifestações Às vezes Vem uma Aparente Benção Mas essa Aparente Benção Não tem nada a ver Com o que O inimigo está fazendo Porque o inimigo Se der alguma coisa Com a mão Ele vai tomar Com as duas Tudo que você tem Porque a Bíblia diz Que o inimigo Veio para matar Roubar E destruir E aí Jesus Então diz Para os discípulos Eu vou te dar Autoridade Para quando você estiver Trabalhando com as pessoas Evangelizando E encontrar Pessoas Que estão Sofrendo Por causa Dessas manifestações Do diabo Você Você Eu Qualquer um Temente A Deus Servo Do Senhor Jesus Cristo Recebe Essa autoridade De em nome De Jesus Proclamar Que o reino De Deus Chegou E que há Salvação E libertação E expulsar Os demônios Essa não é Uma autoridade Dada aos pastores É autoridade Dada a todo Aquele Que confessa Jesus Como Senhor E Salvador Da sua vida E que tem A marca De Jesus Na sua alma O selo Do Espírito Santo Por isso O Senhor Estava dizendo Abre os olhos Do meu povo Para enxergar Que eu estou Dando autoridade Para ele No nome No meu nome Para expulsar Demônios Como é que as pessoas Ficam possessas Quando Nós abraçamos Ou quando alguém Abraça Determinados Tipos De pecados De modo Que a gente Perde a vergonha De praticá-los E a dureza Do nosso coração Desumaniza O nosso ser Está entendendo? Como é que alguém Pode ficar possesso? Tá? Eu vou me envolvendo Com determinados Tipos de pecados Tá? De uma maneira Tão intensa Que eu perco A humanidade Tá? Eu perco Aquela coisa Simples De ser humano De vergonha Do pecado De sentimento Ruim Quando a gente faz Alguma coisa De culpa A gente está Tão envolvido Por aquilo Que aquilo é Tão natural Que a gente Se torna Desumano Completamente Desumano Normalmente A gente se abre Com essas coisas Para espíritos Demoníacos Especialistas Naquela área E que começam A atormentar A nossa vida E que essas pessoas Precisam de arrependimento E fé Naturalmente Para a salvação Mas vão precisar De libertação Em nome de Jesus Porque o inimigo Está lá E cria Na mente Da pessoa Uma fortaleza Que ela não consegue Enxergar a vida Sem aquele Tipo De costume Tinha um Dono De uma favela Aqui no Brasil Dono de favela É modo de dizer São aqueles Traficantes Numa favela Do Rio de Janeiro Que Ele tinha Um costume Incrível Horrível Ele era o dono Da favela E dono De todas As mulheres Da favela E ele tinha Um quê Especial Por meninas De 15 16 17 18 anos Quem me contou Isso foi o pastor Que trabalha Naquela favela E todo mundo Morria de medo dele Porque ele mata E ele mandava Os soldados dele Meninos Armados Buscarem as meninas E ele queria Ser o colecionador Da virgindade De todas as meninas Da favela Gente Isso não é normal Não é humano Para para pensar É claro Alguém vai dizer Esse cara é um psicopata É isso e aquilo Talvez até seja Mas olha Tem alguma coisa Demoníaca Nessa história Está entendendo? Coisa que a gente Não consegue conceber No trabalho Do circo Que a igreja tem Chegou Uma ocasião Os missionários Do nosso circo Pararam Numa região Aqui de Curitiba Começamos a pregar O evangelho E lá naquele contexto Daquela região Pobre No final do culto Chegou uma família E disse assim Olha pastor Nós precisamos de ajuda O meu marido O meu marido Tem uma tara Ele abusa De todos os filhos Menino ou menina E a gente Não aguenta mais E aí foram os missionários Na casa dessa pessoa Quando chegaram Para confrontá-lo O homem ficou muito bravo Mas quando repreenderam Em nome de Jesus O homem parecia um bicho Começou a subir Nas paredes Que nem gato Endemoniado Foram expulsos Os demônios Aquela família Se converteu Aquele homem Se converteu Nunca mais Tocou em ninguém Na sua casa Se tornou Um homem de Deus Porque ele estava Possuído por Satanás Há coisas Que eu não consigo Explicar Gente Que você não consegue Explicar Que estão Numa dimensão Fora da humanidade Que são desumanas E o que a gente Precisa É do poder De Deus Entrando na vida E libertando E transformando E Jesus estava Dizendo para os seus discípulos E ele não disse Só para os doze Ele disse para os setenta E ele disse Depois Olha Vocês recebereis Poder Serimeis Testemunhas Tanto em Jerusalém Judéia Samaria Até os confins Da terra E a gente vai ver Lá em Marcos 16 E estes sinais Se seguirão Aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios Ele não está falando Só para os apóstolos Ele está falando Que quando o reino De Deus chega O reino de Satanás Começa a tremer E bater E retirada E quem são Os agentes Desse reino São os pastores Ah, meus irmãos A oração de Jesus É assim Manda, Senhor Trabalhadores Para a tua seara Gente que possa Enxergar o que a gente Está vendo Gente que possa Sentir o que a gente Está sentindo E gente que possa Fazer o que a gente Está fazendo Meu querido Se você quiser Entrar na obra de Deus Fazer parte Dessa missão Abençoadora De Deus É você Que Deus Vai revestir De autoridade Porque Deus Não gosta De ter intermediário Ele fala Com o seu filho Ele abençoa O seu filho Ele dá autoridade Para o seu filho Primeira vez Que eu tive Que expulsar um demônio Foi a coisa Mais esquisita Na minha vida Eu já tinha visto Pessoas expulsarem demônios Eu tenho que confessar Que eu não gosto Muito dessa coisa Não, tá Eu acho que você Também não Mas quando precisa A gente tem que agir Em nome de Jesus Eu me lembro Que eu estava Eu fui visitar Uma senhora Num hospital E quando cheguei Num hospital Para visitar Essa senhora A senhora envolvida Com banda Com uma série de coisas Quando eu cheguei Para fazer aquela visita Assim Não dá para explicar Eu não ouvi voz nenhuma Nada, nada, nada Eu simplesmente tive Um sentimento Na minha alma E o Espírito de Deus Falou assim Isso aqui Não é doença Isso aqui É uma manifestação De satanás E aí eu fiquei pensando Tá bom senhor O que eu faço Com isso agora Eu fiquei pensando Se a pessoa Começa a expulsar Demônio aqui No hospital Essa mulher Começa a rolar Da cama Vai chegar Médico Vai chegar Tá doido Não vai ser Uma confusão Não dá nada E eu fiquei pensando Senhor Tenha misericórdia Eu não sei o que fazer Eu tinha 21 anos E aí então Eu conversei Com aquela senhora Li a Bíblia Para ela Orei Mas não expulsei Demônios E aí disse Para um vizinho Dela Que era membro Da nossa igreja Quando essa senhora Voltar para casa Que ela vai sair Do hospital No mesmo dia Você me chama Porque Deus me falou isso Eu quero orar por ela E aí fui para a casa Daquela senhora No dia que ela saiu Do hospital E disse para ela Olha eu estava Quando eu fui visitar Você no hospital O sentimento que eu tive É esse Eu queria orar Por você por isso E quando a gente Começou a orar por ela Repreendendo Satanás Aquela mulher Começou a rodar Por cima dos móveis Da sala Ia para um lado Ia para o outro E eu fiquei desesperado Eu não entendia nada Nunca tinha lidado Eu pessoalmente Com isso E a única coisa Que me veio no coração Foi dizer assim Senhor Manda os teus anjos Aqui Porque essa mulher Vai se machucar Amarra essa mulher Aqui Senão ela vai se machucar E aí foi a cena Mais incrível Que eu já vi Aquela mulher Ficou estatelada No chão Com os braços assim Ela fazia assim Fazia assim E ele disse Aleluia Senhor O Senhor Amarrou aqui mesmo Não vai Não vai se machucar mais E aí eu disse O que eu vou fazer Você sabe Eu não sou um cara De gritar De fazer coisa assim Sou mais comedido Eu não tive dúvida Cheguei no pé do ouvido dela Deitadinha no chão E falei Espírito maligno Sai dela Em nome de Jesus Que você não tem mais autoridade Sobre essa vida E aí começou a gritar E fazer um monte de coisa E foi embora E nunca mais voltou Batizei aquela mulher A família dela Deus é bom E a autoridade É dele Não é do pastor Pascoal Não é do Joãozinho Do apóstolo fulano É de Jesus Porque tudo que a gente vai fazer É em nome de Jesus Então o que o Espírito Santo De Deus está falando É Se você faz parte Desse time Quando tiver Um enfrentamento desse Tenha paz No seu coração E exerça A autoridade Que é de Jesus E o que vai acontecer Graça De Deus E sabe o que é incrível É que quando eu saí Daquela primeira ocasião Eu estava dirigindo Meu carro E dizia assim O que aconteceu Porque eu sei Que eu sou pecador Cheio de defeitos Como você é E o diabo Às vezes acusa A gente de tanta coisa Oh, você cometeu Um pecado faz meia hora Agora você não tem autoridade Mentira Porque o sangue de Jesus Já te lavou Te perdoou Isso é um ato Da graça de Deus Essa é uma santa autoridade Que o Espírito está legando E Jesus disse assim Olha Essas pessoas Que estão vivendo Essa opressão terrível Essas pessoas Que estão aceitando Essas maldições Como se fossem bênçãos Quando a gente anuncia O evangelho A boa notícia De que há um salvador Algumas vezes Teremos que enfrentar Esse opressor Em nome de Jesus E é a autoridade Que Jesus nos deu Em Nele No nome dele Que nos permite Viver essas coisas Agora tem uma coisa Você só vai experimentar Essa autoridade Se você tiver disponível Para servir Porque essa autoridade Não é um medalhão Que você põe no peito E diz Está vendo? Tem autoridade Não Isso é ferramenta Do serviço Para abençoar pessoas Eu queria concluir Essa mensagem Eu não tenho mais tempo Já estourei Meu tempo aqui Mas eu queria Dizer para você O seguinte Primeira coisa Você que teme a Deus Que serve a Jesus Não tenha medo Do que o inimigo Falar Acusar Disse Ou colocar na tua vida Porque aquele Que está dirigindo A tua vida É muito maior Eu não tenho Problema com isso Não O que já fizeram De despacho De macumba Para mim Verdade Se eu fosse Me preocupar Eu sei Em quem eu tenho Crido Estou certo Que ele é poderoso Para guardar A minha vida Nas mãos dele Eu creio em Jesus Outra coisa Eu não sou Capaz Para muitas coisas Eu não sou especialista Em expulsão De demônio Sou não Eu sou um crente Você é crente Então Se um dia Você tiver que se deparar De uma situação Dessa Lembra disso Não é você Não é a tua autoridade Não é a tua sabedoria Não é o curso Que você fez De expulsão De demônio Funciona É a graça Do Deus E Deus Tem prazer De usar Gente simples Temente A Deus Que confia Na sua graça Porque ele se relaciona Diretamente Com a gente Agora Eu quero Dizer Para quem Talvez esteja Aqui E que está Está sendo oprimido Pelo diabo Pelo diabo Que algumas Dessas coisas Que você não tem controle Que você não entende Que você não sabe Que você não Diz assim Não é normal Lá no teu coração Você sabe Que não é normal Que você precisa De uma intervenção De Jesus Eu tenho Eu tenho uma boa notícia Para você A boa notícia É que Jesus Ama você E que Jesus Está preocupado Com você E que ele Veio a esse mundo Por sua Causa E que ele Tomou o teu lugar Lá na cruz Porque ele ama você Porque o salário Do pecado É a morte E ele tomou o teu lugar Na cruz E ele viu Esse mundo Que a Bíblia diz Já se está envolto Pelo maligno Porque é um espírito Que controla O curso desse mundo A filosofia Que governa A humanidade Está nas mãos De Satanás Fazendo a verdade Virar mentira Ou a meia verdade Parecer verdade inteira Querendo destruir As estruturas Básicas Da sociedade Como a família Por exemplo Ele amou tanto você Que ele morreu Na cruz Para que através Do sangue dele E da autoridade Que o pai Deu a ele Todo aquele Que invocasse O nome de Jesus Pudesse ser salvo E ser livre E na hora Que a gente recebe Jesus Como senhor e salvador Naquele instante O espírito Santo de Deus Desce do céu Entra no nosso coração E coloca um selo Uma marca De propriedade E diz assim Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo E a bíblia diz Em João Capítulo 5 E o maligno Ele diz assim Que a gente expulsa Um demônio Ele vai embora Por causa da autoridade De Jesus Ele dá uma voltinha Lá fora E depois dá uma espiadinha Na antiga casa Jesus ensinou isso Se ela tiver limpinha Varrida e adornada Mas não tiver um senhor Dentro da casa Ele volta E traz com ele Mais sete Que estão perambulando Por lá E Jesus disse O estado De posterior É pior do que o anterior Porque O libertador Da nossa vida É Jesus Cristo Você precisa que ele Entre no teu coração Ele cele a tua vida Não há cerimônia Religiosa Mais poderosa Do que a presença De Jesus Todos os dias Na nossa vida Ele ser o seu companheiro Você fechar a porta Do seu quarto E falar direto com ele Você sentir a presença dele Você ouvir a voz dele Você conhecer A vontade dele Através das escrituras sagradas Então Quando a gente faz isso A graça de Deus Se manifesta E libertação de Deus Vem sobre nós Eu queria orar Por você hoje Mas não só a oração Que é a liturgia Do culto Mas a oração Que é a entrega Jesus entra nesse coração Jesus entra nessa casa Jesus entra nessa vida Se tem algum trono De satanás Espalhado aqui Vamos arrancar Em nome de Jesus E o senhor vai começar A mostrar pra você Coisas que não pertencem A Deus Você vai chegar em casa E vai jogar tudo fora Porque não tem nada a ver Com o senhor Porque de hoje em diante Sua vida Pertence a Jesus Então se há alguém Aqui nesse lugar Que hoje quer Viver essa experiência Com Deus Eu vou convidar você A sair do lugar Que você está Se você está na galeria Desce essas escadas Vem aqui pra frente Pra gente orar Se você está aqui embaixo Vai vindo Se tiver uma família Um cutuca o outro Diz assim Escuta Esse negócio É pra nossa casa Nós precisamos de Jesus Nós precisamos de Jesus Vai saindo do seu lugar Vem pra cá Quero orar por você Vem aqui Vai saindo Em nome de Jesus Aquelas pessoas A quem o Espírito Santo Está falando Vem pra cá Vem com a família toda Em nome de Jesus Aqui embaixo Quem o senhor estiver falando Vem pra cá Em nome de Jesus E a gente vai orar O que vai acontecer aqui É graça A manifestação Da graça de Deus Só isso Então Você está vivendo isso O Espírito Santo de Deus Testificou no seu coração Sem entender o que é com você Vai saindo do seu lugar agora Em nome de Jesus A gente vai orar Só isso Pedir bênção de Deus Graça de Deus Libertação de Deus Vitória de Deus Lembra Isso começa primeiro em mim No meu coração Na minha alma E a gente vai orar Só isso Graça de Deus Libertação de Deus Poder de Deus É o Espírito de Deus Atuando na nossa vida Só isso Pode vir Em nome de Jesus Aqueles a quem o Senhor Está falando Venha Em nome de Jesus Ok Queria pedir aos pastores Para descerem aqui Os diáconos Para chegarem perto Os líderes todos Da igreja Que quiserem se aproximar Para estar junto Nesse momento de oração Primeiro Eu tenho uma pergunta Para você Quantos que estão aqui Nunca fizeram Uma entrega Da sua vida Formal Para Jesus Olha Você falou com ele Olha Hoje Eu estou entregando A minha vida O meu coração A minha família Estou dizendo Tu és o único Senhor Vou colocar Minha esperança Só no Senhor Não vou colocar Em mais Nenhuma outra coisa Nem lugar Nem pessoa Nem nesse pastor Que está falando Porque eu não salvo Ninguém Só Jesus Nem na igreja Batista Só Jesus É isso que interessa Está entendendo? Quantos aqui Nunca fizeram Formalmente Uma oração Assim Levanta a mão Quero ver aqui Que está aqui Com a gente Isso Tá Tem alguns aqui Tá Pode levantar bem alto Não tenha vergonha não Tá Formalmente Tá Então nós vamos começar Com isso Você concorda comigo? Tá Então agora Você vai dizer assim Para Jesus Tá Usa as suas palavras Senhor Jesus Eu hoje Te recebo Como meu único E suficiente Salvador E quero entregar Minha vida Para que o Senhor Tenha todo Controle E que um milagre Aconteça No meu coração Do Senhor Colocar o selo Do teu Espírito Santo E eu ser Propriedade Exclusiva De Jesus Eu quero te oferecer A minha casa A minha família E quero pedir Que o Senhor Seja A bênção Que nós precisamos Amém? Amém Agora eu quero orar Por você Estão vivendo batalha Opressão Angústia Tem alguma coisa Específica Que está acontecendo Na vida? Alguns Precisam De libertação Pecados Pecados Que estão envolvendo E estão desumanizando Tá? Eu vou orar primeiro Por isso Tá? Eu não sei Eu não conheço Tá? Então você está Vivendo isso Está dizendo Jesus Está acontecendo isso Está me quebrando Está me arrebentando Eu quero ser liberto Agora Presta atenção Não é uma vara Mágica Não Tá? Jesus tem que ser o Senhor Você vai trocar Esse rei Que está governando A tua vida Por Jesus Então você vai ter Um encontro Com Jesus Todo dia Vai dizer Jesus me ensina Eu quero dar O próximo passo Da libertação Concorda com isso? Então vamos orar Por isso agora Tá? Senhor Jesus Tem aqui gente Que está sendo Escravizada Por algumas coisas E estão ficando Desumanos Por causa disso Nessa hora Pai Na autoridade Do teu nome Eu quero Repreender Todo o espírito Que escraviza Todo o espírito Que amarra Todo o espírito Que faz com que Essas pessoas Sejam movidas De um lugar Para o outro E Senhor Estejam a mercê Da vontade Do maligno E nesta hora Pai Eu quero te pedir Abençoa Quebra essa corrente Agora Derrama Senhor Do teu sangue Precioso E que haja Libertação Que haja Libertação Que haja Libertação Em nome De Jesus Pai Seja o Senhor Dessas vidas É aquilo que eu te peço Amém E amém Toma posse Quando vier a batalha No teu coração Você vai dizer Jesus é o Senhor Da minha vida Tem gente Que está vivendo Coisa Que não consegue Explicar Batalha Que não dá Para entender Nós vamos orar Por isso Você concorda Com isso? Que a gente ore Eu não sei O que está acontecendo E a gente vai orar Por isso agora Senhor Jesus Eu não sei O que está acontecendo Na vida Dessas pessoas Talvez Algumas delas Se envolveram Senhor Com coisas Que não deviam Se envolver E hoje O teu espírito Está trazendo Arrependimento Algumas pessoas Senhor Fizeram Pactos Que não deveriam Fazer Ainda que não Soubessem Que estavam Fazendo Esses pactos Mas agora Senhor Pela fé Elas estão Renunciando Todo e qualquer Compromisso Com o inimigo E eu quero Te pedir Em nome De Jesus Agora Quebra Essas alianças Esses pactos Destrói Toda a autoridade Do inimigo Sobre essas vidas E que venha Libertação Em nome Do Senhor Pai Todos Disséssemos Para nós Anunciarmos Uma boa notícia E eu quero dizer Em alto Bom som O evangelho A boa notícia É que o reino De Deus Chegou Nessas vidas O rei Está sentado No trono Jesus Cristo É o Senhor Dessas vidas Jesus Cristo É o Senhor E eu quero Te pedir Pai Em nome De Jesus Derrama O Teu Espírito Santo Coloca O Teu Selo Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo E quando Eles entrarem Em um lugar Eles sejam Benditos Do Senhor E quando Eles saírem De um lugar Eles sejam Benditos Do Senhor E quando Eles se levantarem Eles sejam Benditos Do Senhor E que as Tropas Do inimigo Batem Retirada Agora Em nome De Jesus E que o Senhor Esteja Com eles Todos os dias Até a consumação Dos séculos Amém E amém Amém Se você tem algum motivo Especial A gente vai estar cantando Tem algumas pessoas O seu lado Os pastores Diáconos Líderes Estão aí Eles vão ficar Mais aqui Na frente Você chega Perto deles E diz assim Olha Tem uma área Da minha vida Que eu queria Que você orasse E a gente vai orar Especificamente Todo o povo De Deus De pé Dá a mão Para quem está Perto de você E a gente vai Adorar a Deus E terminar Esse culto Dá a mão Feche o corredor O povo De Deus Junto Celebrando Aquele Que é o Senhor Da nossa vida Ah gente Se você entende De onde você Foi tirado Do reino Das trevas Para ser colocado No reino Da luz Do amor De Jesus Não tem como Você não ser Um adorador Porque isso É graça De Deus Para mim É graça De Deus Para você Hoje à noite Quero convidar você Para o restante Dessa mensagem Onde a gente vai falar Sobre cura Jesus falou Que outra autoridade É cura E a gente vai falar O que é doença Do ponto de vista Da palavra de Deus Como funciona Essa cura Segundo a palavra De Deus Quais são os limites Dessa cura Todo mundo vai ficar curado Será que é isso? Não A palavra de Deus Vai explicar E a gente vai estar Estudando a palavra Se você quiser Está aqui conosco Sete horas da noite A gente vai continuar A estudar Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh, rapaz Sou pequeno demais Minha tua paz Pago tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha futura Todas as feridas Todas as feridas Me ensina a tua santidade É uma saudade É uma saudade A ti O Senhor É meu bem maior Faz o milagre em mim Sete horas da noite Sete horas da noite Sete horas da noite Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh, pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais E ensina a tua santidade E ensina a tua santidade É uma saudade Eu preciso de ti Eu preciso de ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha futura Insura Sarata todas as feridas Me ensina a tua santidade Sete horas da noite Sete horas da noite É um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Feste com minha futura Seras da noite Sinura Senhor, me ensina a Tua santidade, e a mamar somente a Ti, o Teu Senhor é o meu maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, tem duas ferramentas que eu queria dividir com vocês, pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome dEle, duas ferramentas que essa igreja oferece para ajudar você nessa caminhada, especificamente nessa área que a gente falou hoje, sete e meia da noite, numa quarta-feira, a gente tem, celebrando a recuperação, onde a gente trabalha as coisas que estão aqui dentro do nosso coração, as lutas da alma, em grupos pequenos, tem um mentor, a gente vai conversando, a gente vai orando, trabalhando cura, libertação, nesse processo de caminhada de fé, então se você quiser, então quarta-feira, sete e meia da noite, o pastor Manfred está desesperado, falou assim, está lotado pastor, o que eu vou fazer? Eu falei, se vira, Jesus falou para olhar o sofrimento humano, vão ministrar, outra ferramenta que a igreja tem é o culto da vitória, quinta-feira, três horas da tarde aqui na igreja, o culto da vitória é um culto menor, não tem muita gente, a gente ora, e a gente tem a possibilidade de orar especificamente pelas questões que estão no coração das pessoas, as batalhas, ouvir, marcar visitação, às vezes a pessoa quer uma visita na sua casa, a gente faz isso na quinta-feira com o grupo, com o time, tem um time trabalhando lá, então são ferramentas que a igreja tem, e olha, lembra, a maior vitória é Jesus na tua vida, olha, vou repetir, isso aqui não é uma pregação da igreja batista, não é o pastor Pascoal, e olha, tudo isso aqui vai passar na eternidade, isso aqui não tem sentido, olha, se você levar Jesus para dentro da tua casa, se você levar Jesus no teu coração, não importa onde você esteja, o Senhor da tua vida vai estar lá com você, essa é a principal coisa, abraça Jesus, fala com Jesus, conhece Jesus, marca a hora na presença de Jesus, lê a palavra de Deus, tá? Deixa a palavra de Deus falar no seu coração, vão na graça e na paz de Jesus, dá um abraço em alguém, e diz assim, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, um bom almoço para você. Obrigado.